e começando mais um vlog aqui no nosso canal espero muito que vocês gostem já comecei aqui limpando dentro de armário gente eu tô finalizando aqui aqui eu já limpei tudinho aqui fica uma cestinha de coisinha de cabelo né fica secador prancha e escova secadora aqui fica papo higiênico né o rolinho grande e já limpei lá em cima as três portas tirei tudo de dentro joguei um monte de coisa fora e já limpei tudinho já mostro para vocês agora eu tô terminando de organizar aqui né falta guardar essas coisinhas aqui ó e aí eu mostro lá em cima para vocês espero que vocês gostem do dia de hoje espero que o vídeo te motive aí de algum jeito que você também arrume aí sua casinha de aquela organizada boa dentro dos armários que é isso que eu vou pretendo né fazer hoje vamos ver se vai dar tempo então vamos lá que eu quero lavar o banheiro também finalizar ele todinho hoje gente deixa eu te mostrar como é que ficou ó como é que tá bem lindinho tudo limpinho gente que beleza nossa é muito bom né aí aqui a outra parte ó a gente tá assim e a outra e a outra e eu tirei muita coisa que tava aí vencida taquei tudo fora que tinha só um fundinho também foi tudo embora e aqui embaixo ficou assim tá vendo tudo organizadinho tudo limpinho que beleza agora eu vou lavar o banheiro tudo pronto prontinho gente ó acabei de trocar a toalha tapetinho limpei tudo lavei tudo lá dentro tá vendo aqui eu também já limpei mostrei pra vocês né por dentro e por fora nossa tá top demais esse banheiro zeradinho limpei também o da Lilia só por fora falta só esfregar lá dentro mas o lado de fora já também tá todo limpinho a hora do almoço por aqui Lilia já tava comendo também vou almoçar também um pouquinho agora são ó meio de cinco eu tenho saladinha franguinho empanado arroz e feijão então bora almoçar hoje tem que ir pra academia gente não tem jeito ainda tem que voltar e fazer um monte de coisa de casa já tô de fundo aí batendo as toalhas né como eu já limpei os banheiros já tirei as toalhas tapetinho meu e da Letícia já estão tudo batendo estou aqui pronta e vou limpar minha janela da varanda ali porque tá pela hora da morte mas passei aqui na mesa lembrei de contar uma coisa pra vocês não sei se todo mundo sabe mas o boticário ele dá brinde gente pois é eu fui resgatar meu brinde aí fui logo comprei um presente né que a gente tem uma festa na sexta-feira da Letícia da amiga da Letícia né eu vou deixar lá na festinha e aí fui buscar meu brindezinho esse mês essa máscara ó capilar de nutrição regeneradora é só você baixar o aplicativo no celular logo na primeira página tem uns bannerzinho você vai passando ele pro lado aí vai ter assim quero meu brinde ou resgatar meu brinde alguma coisa assim é só você clicar nesse banner preencher tudo que eles mandam escolher a loja mais perto de você e prontinho gente e aí eles vão te dar o dia e o horário pra você ir né buscar aí você vai e pega eu peguei esse brinde né muito cheiroso tô louca pra experimentar e acabei comprando um é lápis de olho tá vendo lápis de olho retrato com a prova d'água que aí quem comprava acima de 50 reais tinha alguns produtos que estavam com desconto então esse lápis é 59,90 e aí como eu comprei esse kit aqui né pra Letícia dar pra amiga aí ele teve desconto saiu por 33,20 ou 33,70 uma coisa assim não lembro mas vale super a pena a gente baixa o aplicativo aí de vez em quando eu fico olhando porque sempre tem brinde mês passado eu peguei um perfumezinho de bolsa assim compridinho maravilhoso eu amei o perfume é bom porque você conhece né e gostando você acaba comprando grande então agora vamos pra cá ó limpar a janela vamos lá ó gente já limpei a janela todinha limpei o mármore eu limpei tudo tem que tirar essa cortina pra lavar né mas hoje não vai rolar mas eu vou ver se eu tiro ela mas a janela que tava me incomodando muito eu consegui limpar ela todinha já molhei minha plantinha aí vou passar agora aqui roupa e aqui já tá quase seca as toalhas já vou botar outra roupa pra bater na máquina né ai mas só da janela já tá limpa já é um alívio a gente tava desesperada com essa janela acabei de aspirar a casa toda agora eu tô botando esse cheirinho tem que até que preparar mais gente ó tá no fim e já tirei tirei pó né do móvel todo aqui tô botando no youtube ali né já tirei pó daqui já tirei pó daqui ó já tá todo limpinho ó fotinho nova que eu revelei da família que linda gente coloquei aí só tá tudo cheirosinho e limpinho falta eu guardar agora essa caixa que é minha caixa de unha né mas eu acho que eu vou até tirar meus esmaltes ó que tá tudo saindo ontem eu fiz um super faxinão nela ó dei uma organizada tirei uns vidrinhos que estavam vencidos pouquinho enfim meu amor tá aqui meu coleção da mamãe dele eu tô cocilando e minha mãe tá passando esse aspirador chato de palulho já passou né filho lá pra dentro também já tá tudo ok vou só bater um cheirinho lá e pronto acabou comecei a fazer jantinho ó botei aqui o brócolis pra cozinhar que eu fazia ele no forno e aqui eu preparei pra mim ó dessa é minha janta de hoje espero não comer mais nada em nome de jesus é iogurte natural whey, chia, psyllium, aveia e morango então vou jantar isso daqui gente espero que dê certo de repente eu faço uma aguinha com gás e um chazinho né se der vontade de beber alguma coisa se não ser água eu tomo essa aguinha com gás de com chá fica uma delícia vamos ver ali falta organizar essa louça né e descer com duque então vou comer primeiro esperar o brócolis eu vou botar o franguinho pra fazer aquele ali da fome e descer com o duquezinho enquanto eu tô esperando o brócolis aqui e o franguinho eu vou dar uma geralzona aqui na minha geladeira que eu preciso retirar algumas coisas sabe que tá bagunçada então eu vou fazer isso aqui arrumar a porta tá ok ó tá vendo aqui tá ok aqui também ó tá bem tudo limpinho né que da última vez eu arranquei todas as pecinhas de lave e tudo então vai só mantendo fica bastante tempo sem mexer mas aqui é aquele vucu vucu pega isso pega aquilo durante o dia não tem jeito né gente tem que fazer uma limpa então bora lá organizar isso aí já tem uma organizada gente ficou assim molho pote tapioca balface eu deixo assim mesmo nesse saco que eu acho que conserva mais ali é já saladinha lavada né pra gente consumir mamão morango e manga aí aqui embaixo tá assim ó tudo belezinha aqui é nossos legumezinhos também que tá tudo no esquema pronto gente consegui que tava uma bagunça vou preparar minha aguinha com gás e chá ó essa daqui tá vendo qualquer água com gás e aí esse chá ó tá vendo preparo em água gelada tá vendo e aí eu faço ele com água com gás fica gostoso parece um refrigerantezinho sabe dá uma disfarçada uma disfarçada boa então vou preparar agora finalizar o vlog com vocês acabou que ontem eu nem voltei por aqui gente comi aquele iogurtezinho com whey né só comi aquele depois eu não comi mentira comi dois duas rodelinhas de biscoito de polvilho que eu comprei um novo pra ler uma delícia gente deixa eu até mostrar pra vocês eu nunca tinha visto dele ó deixa eu abrir aqui pra te mostrar essa marca é maravilhosa aquela marca vale do ouro né eu sempre compro os polvilhos dele mas aí tinha esse daqui ó tá vendo vale do ouro parmesan biscoito de polvilho o é que é o Wokaback snack não sei achei na americana ele aí resolvi trazer pra experimentar aí eu comi duas rodelinhas dessa aqui ó você pegou pra comer ó comi duas dessa depois não comi mais nada fiquei só na água e fui dormir de boa não senti fome aí arrumei né cozinha aquelas coisas todas mas nem filmei nada pra vocês mas eu estou aqui pra finalizar espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like pra mim por favor que é muito importante gente me ajuda demais tá façam isso e comentem também comentem se você for novo por aqui caio de paraquedas seja muito bem vindo aperta aqui ó pra se inscrever pra me ajudar também vou ficar muito feliz não custa nada pra você tá bom não vai pagar nada por isso e lembrando que de segunda a sexta ao meio dia temos vídeo aqui no canal espero vocês um beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau